Nossos milhares que são milhões de fãs, seja bem-vindo à Nação Queirozense, a mais um conteúdo de Garbo Elegância, aqui no É Nós Que É Heróis. Vamos falar de expectativa e realidade? Probabilidades e possibilidades? Paulo, vai falar de matemática? Não! Não! Eu vou falar de Clube do Remo. E a reta final da Série C. Como assim, Paulo? Calma, Bet, calma. Eu vou te dizer, eu vou te contar depois da vinheta. Então eu te peço, eu te chamo. Vem com nós, papi! Salve, Nação Queirozense! Mais um conteúdo aqui pra gente falar de expectativa, realidade, possibilidade, probabilidade sobre Clube do Remo. Tão, sim, quatro rodadas para o final da Série C. Ainda dá, Paulo. Dá pra pegar a última vaga do G8. Não! Não! Infelizmente, é só a salvação da tragédia. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero que tu deixe teu like. Eu quero que tu te inscrevas neste canal. E eu quero que tu te tornes membro. O link tá na descrição, vai lá, tem um videozinho. Olha, o garbo é bom, bonito e barato. Isso não é possível. Aqui é, né? Aqui é possível sim, papi! E todos os conteúdos do Enós Queiroz são patrocinados pela... Bete Nacional, a nossa patrocinadora do Mais Alto Garbo e Elegância. As melhores cotações, tudo fácil, via Pix. Vai lá e profetiza. Com responsabilidade, né, papai? É coisa pra tu brincar, te divertir e ganhar um troco. Valeu? Vamos falar de Clube do Remo um pouco? Vamos falar de Clube do Remo um pouco. Algumas pessoas, não vou dizer milhares, que são milhões de pessoas me pediram... Não vou. Mas algumas pessoas, várias, várias pessoas, em live, trocando ideia comigo, falou Paulo, o que tu achas? É possível? Eu posso me iludir? Vai dar? Essa vitória foi, assim, um divisor de águas pro Rio ainda buscar o G8? E eu tenho algo pra falar pra ti. Tenho algo pra falar pra ti. Agora, sério, vamos lá. Primeiro, eu sou totalmente a favor da ilusão no futebol. O futebol é pra você se iludir. Se você quer ser só azedo, triste e raivoso, o problema é seu. O problema é seu. Você não aproveita as poucas coisas boas que o futebol te dá. Mas, neste caso específico, se você quiser falar de possibilidade, vamos entrar no tema do vídeo, possibilidade, ela existe. É possível, matematicamente possível, o Remo estar lá. Probabilidade. É muito pouco provável que o Remo esteja lá. É muito pouco provável. Muito pouco. Expectativa. A expectativa já foi por água abaixo, né? Porque a expectativa do torcedor azulino era minimamente brigar pra estar entre os oito e, se parar pra pensar, era pra estar entre os oito fácil, fácil. Mole, mole. A realidade é um time que tá brigando contra a zona do rebaixamento. É um time que está brigando, está brigando pra se manter na Série C. No limbo do futebol. Ponto. Eu já falei algumas vezes. Algumas vezes. É uma vergonha o Remo estar apenas brigando pra se manter. É uma vergonha. Por tudo. Pela estrutura, pela folha, pela expectativa, pelo que foi dito, pelo que tentou ser feito e foi mal feito. É uma vergonha. Porém, a realidade do Remo hoje, a realidade do Remo é evitar uma tragédia a curto, a médio e a longo prazo. Cair para a Série D é uma tragédia. Porém, em fatores óbvios e ululantes que, se eu for elencá-los aqui, tem outro vídeo. Perfeito? Perfeito. Então, o Remo tem que ter uma consciência de fazer o que tem que fazer. E, repito, brinco, mas é verdade. O senhor Ricardo Catala. Um, tem que largar algumas teimosias e tem que começar a olhar a tabela. É necessário. Obviamente, se o Remo for fazendo, 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 surpreendendo, indo agora, no momento, além da sua expectativa, pode ser que... Mas a probabilidade é muito pequena. Infelizmente. Infelizmente. Nós estamos falando do momento da realidade. Essas quatro rodadas servirão para que o Remo tente sair da tragédia logo. Não precise da tal última rodada. Não precise do tal... Depende de si mesmo, né? Que muito remista adora que isso aconteça para... Enfim. Beleza. Ah, Paulo, mas tu não vai falar do que foi feito de errado. Tu não vai falar... Não, não vou. Agora não vou. Já falamos durante as coisas, né? Os jogos, as derrotas e tal. E falarei depois. Depois. Inclusive, se o impossível acontecer, mesmo assim eu falarei. E tem mais um detalhe. O futebol que o Remo demonstra não te traz, eu acho, Azulino, garantir segurança de que o Remo vai sair ganhando de todo mundo, coisa que ele não fez. Mesmo nos melhores momentos de Ricardo Catala. Porém, neste momento, novamente, não é jogar bem. Eu sempre acho que jogar bem, seja lá o que for jogar bem para ti, te aproxima de vencer. O Remo precisa de pontos. Pontos. Então, jogo contra o Volta Redonda é para vencer. Se jogar mal, como fez contra o Ipiranga, e vencer, está ótimo. Eu acho que não dá. Se jogar o que jogou contra o Ipiranga, não vence. E tem que vencer. Tem que fazer valer o mando de campo que não vem fazendo. A vitória contra o Ipiranga é apenas a segunda do Remo em casa. O Remo tem um desempenho pífio e patético dentro do Baenão ou do Mangueirão. Tanto faz. Tanto faz. Então, vamos lá. Resumindo a ópera azulina. Possibilidade? Ah, matematicamente? Ah, você pode chegar a 29 pontos. Probabilidade? Muito pequena. Muito pequena por tudo, pelos adversários, principalmente pelo próprio Remo. A probabilidade de estar entre os oito é muito pequena. A probabilidade de estar fora ao final do Z4, aí ok. Aí é boa. Depende do Remo. Não sei se você vai gostar disso. Mas, enfim. Tá? A expectativa já foi por água abaixo há muito tempo. Há muito tempo. Vai ter que, na atual circunstância, superar pra cacete uma expectativa atual, que é essa que a gente está falando. Aí é outra coisa. E a realidade hoje, gente, é engolir o vexame, porque já é vexame. Já é vexame. Não estar brigando minimamente pelos oito primeiros lugares já é vexame. E evitar a tragédia de uma queda. Que é muito provável evitar, tá? É muito provável. Também não é. Então, assim. Infelizmente é isso. E após... Após... Esta temporada. Após essa temporada. Após essa temporada. Beleza? O que tu achas, Azulino? Calma. Sem ódio nesse coraçãozinho. Sem raiva e rancor pra falar com nós. Comentários estão à tua disposição. Vai lá. Deixe teu comentário que eu vou te responder. Deixe teu like. Te inscreve no canal. Te torna membro. Faz tudo isso que eu já pedi. Beijo. É nóis.